A arquitetura do Renascimento é humanista na medida em que ela reconhece e articula uma reflexão sobre a complexidade da experiência humana. Essa complexidade se manifesta na aparente contradição entre, por um lado, o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus e, portanto, partilhando, em certa medida, da perfeição divina e, por outro lado, a experiência e as necessidades imperfeitas e conflitantes das obras humanas. Esse humanismo, entendido como conciliação dos aspectos contraditórios da natureza humana, é o cerne da cultura clássica que se desenvolve a partir do século XV. Dois sistemas conceituais ilustram a aplicação do pensamento humanístico nas artes, a perspectiva linear, na pintura, e a linguagem clássica da arquitetura, um método de composição que tem como características centrais as ordens de colunas e a triade vitruviana. A chamada triade vitruviana, que consiste de solidez, funcionalidade e beleza, é o problema que articula toda a lógica da arquitetura clássica. Falo que é um problema porque cada um dos três aspectos que compõem essa triade traz exigências diferentes e, muitas vezes, conflitantes para o projeto arquitetônico. Esse conflito é ainda mais evidente quando se tem em vista a diferença entre os tipos edilícios da Roma Antiga e aqueles da Europa Moderna. Essa discrepância vai exigir, ao fim e ao cabo, que seja repensada toda a adequação dos elementos da arquitetura clássica aos espaços interiores e as fachadas das construções modernas. Mas ainda, a própria legitimidade de se dividir a disciplina da arquitetura nessas três componentes é algo que tem sido objeto de debate. Esse debate diz respeito, sobretudo, a como devemos estudar a arquitetura do passado e, portanto, como vamos interpretar e usar o conhecimento histórico. Uma preocupação central para todo o movimento de resgate de traduções antigas, como é o caso do próprio Renascimento e da sua herança moderna. O escritor e historiador da arquitetura inglês Geoffrey Scott lembra que, na busca pelo equilíbrio entre firmitas, utilitas e guenustas, não é possível atender a cada um desses requisitos separadamente. A única obra de arquitetura possível é aquela obra que seja a síntese, por mais incompleta ou insuficiente que possa ser, de todos os três requisitos. Scott entende que o papel de separar e analisar cada uma das três componentes da tria de Vitruviana compete não ao ofício da arquitetura, mas à história. Respectivamente, a história da técnica, no caso da solidez, a história social, no caso da funcionalidade, ou no sentido mais amplo do propósito social da arquitetura, que a gente pode associar a utilitas Vitruviana, e a história dos estilos ou história da arte propriamente dita, como se considerava no início do século XX, no caso da estética e da plástica. Nicolaus Pevsner, um dos mais importantes historiadores da arquitetura do século XX e um dos grandes apologistas do modernismo corrobora essa divisão e vai fazer muito para mantê-la viva até a segunda metade do século. No entanto, a gente tem que notar que, ao menos desde a década de 70 do século XX, essa divisão não está mais muito em voga. Aquilo que se chama, habitualmente, de história da arte e da arquitetura, passou a fazer, sobretudo, uma história social, do contexto no qual se insere a produção do ambiente edificado. A história da construção, tratando de técnicas, mas também de processos econômicos, formou seu próprio nicho disciplinar. A história dos estilos, que o Pevsner e o Scott consideravam como o cerne da história da arte e da arquitetura, hoje em dia, tende a ser tratada como uma preocupação obsoleta. Para Manfredo Tafuri, que foi um arquiteto marxista da segunda metade do século XX, o estudo da história da arquitetura é, sobretudo, o estudo de como os processos produtivos do ambiente construído evoluem ao longo do tempo. Essa visão considera que a disciplina da arquitetura é relevante, sobretudo, na medida em que ela contribui para acelerar a evolução dos modos de produção, e não tanto como um objeto de estudo pelas suas dinâmicas internas ou mesmo pelo seu papel na circulação de ideias na sociedade. A visão de Tafuri contrasta com toda uma tradição de pesquisa em história da arte, para a qual os processos de constituição e transformação dos ofícios artísticos e profissionais têm interesse próprio, do mesmo modo que a formulação de ideias e teorias. Dentro dessa perspectiva que a gente chama de internalista, preocupada com as dinâmicas próprias de uma disciplina ou ofício, a perspectiva e o estudo das ideias por trás da composição clássica são um dos temas centrais no estudo da arte e da arquitetura do Renascimento. O domínio da perspectiva e a inserção de figuras no espaço geométrico da pintura em perspectiva é um ponto-chave na expressão artística do pensamento humanista. A perspectiva linear não é só um expediente prático de representação do espaço. Ela introduz restrições à composição pictórica que não existiam antes da sua invenção e condiciona um certo sistema de expectativas quanto ao que seja o realismo da imagem, expectativas que permanecem vigentes na nossa sociedade até hoje. Para o historiador da arte suíço, Heinrich Wölflin, que escreveu na primeira metade do século XX, trata-se de um problema essencialmente internalista. O modo como os ofícios artísticos desenvolvem a sua prática e resolvem os problemas de composição nas suas obras. Para o alemão Erwin Panofsky, pelo contrário, é uma questão simbólica, ou seja, que diz respeito à visão de mundo dos artistas e dos seus mecenas. Segundo Panofsky, a perspectiva é uma forma simbólica, ou seja, um modo de apresentar a imagem que expressa uma certa visão de mundo. Essa visão de mundo, no caso da pintura em perspectiva, é a homogeneidade do espaço geométrico. No entanto, numa pintura como a Santíssima Trindade do Mazatio, a unificação do espaço por meio da perspectiva geométrica contradiz a diferenciação iconográfica e a hierarquia religiosa estabelecidas pela posição dominante da Santíssima Trindade. Mas ainda, as linhas de força da composição, que formam um triângulo partindo das figuras dos doadores na base e passam pela Virgem São João até chegar na Trindade, conflitam com o traçado regulador da perspectiva, que forma um triângulo invertido. Portanto, a representação do espaço em perspectiva não é uma solução direta para os problemas de iconografia e composição dessa pintura. Pelo contrário, ela impõe um sistema de exigências espaciais e de restrições à composição artística. A composição baseada na perspectiva é simbólica porque esse sistema de restrições não é nem arbitrário e nem individual ou individualista. Ele responde a uma visão de mundo partilhada entre os artistas e os seus mecenas. A imposição voluntária desse sistema de restrições e a busca pela solução dessas restrições na composição constitui a essência do que a gente chama, seguindo o próprio Tafuri, de o projeto clássico. Na interpretação de Robin Evans sobre o afresco da disputa do Santíssimo Sacramento, pintado por Rafael no Vaticano, no início do século XVI, o ponto de fuga unitário conflita com o eixo vertical da composição. Esse conflito deixa o foco da pintura incerto. É o ostensório sobre o altar, situado exatamente no ponto de fuga da perspectiva, ou é cada uma das pessoas da Santíssima Trindade, designadas como elementos centrais da composição pelas linhas de força das figuras secundárias, ou ainda um ponto fora da própria pintura, para onde convergem os raios da luz divina no topo da imagem. O conflito entre a clareza aparente do sistema de regras clássicas e a ambiguidade espacial que decorre muitas vezes da aplicação dessas regras acontece também na arquitetura. A adequação entre o sistema conceitual de ordenamento da estrutura por meio das ordens de colunas de colunas clássicas e a percepção visual do espaço delimitado por essa estrutura é um problema que nós já vimos na obra do Brunelleschi, na primeira metade do século XV. Essa adequação vai ser um dos fios condutores da formulação teórica e da realização prática da arquitetura do Renascimento. Além disso, os arquitetos no Renascimento se ocupam não só da precisão das regras clássicas, mas sobretudo da possibilidade da sua aplicação universal, nos casos práticos da construção. Essa possibilidade exige conciliar a tria de Vitruviana, que é o fundamento do projeto arquitetônico em geral, com o domínio de técnicas para manipular o espaço e os elementos da arquitetura clássica, condizentes com os modelos herdados da antiguidade. Esse processo se desdobra em três momentos ao longo dos séculos XV e XVI. Primeiro, o aprendizado do vocabulário, que implica reconstituir os elementos da arquitetura clássica e saber como montá-los. Segundo, a escolha da gramática. A determinação de espaços geométricos primários que possam ser justapostos sem ambiguidades. Por isso, a projeção em perspectiva é um modo privilegiado de apreender o espaço. Ela oferece uma congruência entre desenho e construção. Terceiro, a aquisição da linguagem propriamente dita. Isso implica resolver problemas de composição, de um modo geral, como o ajuste de cantos côncavos e convexos, ou o ajuste entre o rigor da montagem dos elementos clássicos e o encontro de espaços. O que é 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 Obrigado.